Questão sobre normas de circulação. Onde não existir sinalização regulamentando a velocidade máxima na via coletora será de... Aí é aquele problema bobo que o pessoal ainda tem dificuldade de responder. É conhecer quais são as vias, as classificações das vias, e saber as velocidades delas ali. Tem uma frase que eu já ensinei no curso, é um dos macetes que eu ensino, que é Tem alguém chupando laranja. Professor, você colocou só a primeira letra do que o senhor falou, é isso mesmo que você vai fazer. Tem alguém chupando laranja. E na frente você vai colocar assim, 80, 60, 40, vai caindo de 20 em 20, está vendo? E na última aqui, só para quebrar a nossa sequência bonitinha, ficou 30. Olha, o Tem alguém chupando laranja é fácil de decorar. E o 80, 60, 40, 30 também é fácil, porque começa em 80, que é a velocidade mais alta lá, e vem caindo de 20 em 20. Só na última aqui, que era para cair para 20, né? E caiu para 30, que era para quebrar o nosso macete aqui. Mas você não vai esquecer disso. E essas iniciais, elas fazem relação com o tipo da via. T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora, e L de local. Então qual que é a via que está perguntando aqui? É a coletora. Começa com qual letra? Com a letra C. Cadê? Essa aqui, ó. Qual que é a velocidade máxima dela? 40. A resposta aí, ó. Lindo. Fácil demais. Então é um macetaço. Se você ainda não decorou esse macete, volte esse vídeo, assista mais vezes, que é para você guardar esse macete e saber. Ah, professor, mas eu não vou lembrar que T, trânsito rápido, arterial. Não precisa. A própria questão já te dá aqui. Ela está dando o nome da... Você só relaciona a primeira letra da via com a letra aqui do Tem Alguém Chupando Laranja, já vai saber qual que é. Pronto. Fácil demais. Macetaço aí para você.